Está começando agora mais um podcast da Academia Digital Einstein. Me chamo Rodrigo Dias, faço graduação em Medicina na FICSAI e hoje a conversa almeja desmistificar o burnout. Sendo uma síndrome associada ao esgotamento emocional, pode surgir tanto pelo excesso de trabalho e causar grande impacto na saúde pessoal. Para esclarecer esse tema, temos o prazer de receber o Dr. Luiz Gustavo Valazoldan, psiquiatra referente em saúde mental. Dr. Luiz, muito obrigado pela sua presença. É uma honra poder compreender mais sobre esse assunto contigo. Honra toda minha. Rodrigo, obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, por ouvirem aí um pouco de conteúdo relacionado à saúde mental, a transtornos mentais. A gente precisa cada vez mais trazer mais informação desse tipo, justamente para que a gente possa construir uma comunidade, uma sociedade mais harmônica e mais tolerante em relação a quem está convivendo com uma dificuldade ou quem está convivendo aí com algum tipo de transtorno mental. Eu sou médico psiquiatra, minha formação em medicina fiz pelo Unicamp, fiz a minha residência em psiquiatria pela USP e fiz algumas especializações aí em diversas outras faculdades e tenho aí uma vasta experiência no campo da dependência química e no campo da psiquiatria corporativa. Vamos lá bater um papo hoje? Claro. E pensando justamente numa pergunta para abrir o nosso papo, eu gostaria que você inicialmente dessa sua visão sobre o burnout, doutor Luiz. Maravilha. Bom, primeiro, o burnout, ou a síndrome de burnout, Rodrigo, ela é uma condição, na verdade, que ela não está listada, de acordo com a classificação internacional de doenças, ela não está listada no capítulo dos transtornos mentais, mas ela está listada como um fenômeno ocupacional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a síndrome de burnout é um conjunto de sinais e sintomas que necessariamente estão relacionados ao trabalho. Ou seja, ah, Luiz, existe burnout materno? Formalmente, não. Existe burnout parental? Formalmente, não. Burnout escolar? Não. Quando a gente está falando de síndrome de burnout, nós estamos falando de uma condição necessariamente relacionada ao trabalho. E há algumas linhas de autores que dizem que ela é exclusivamente relacionada ao trabalho. E ali eu começo a questionar um pouquinho essa definição, Rodrigo. Por quê? Quando a gente está falando de fenômenos psíquicos, então a gente está falando de um esgotamento mental, a gente está falando de um acometimento psíquico. E como a gente já conversou em outros podcasts, inclusive, quando eu falo de acometimento psíquico ou de transtorno mental, eu estou falando de algo que é multifatorial. Ou seja, tem várias razões. Então, muitas vezes, quando a gente vai olhar de fato na prática, o burnout acontecendo, ele não é exclusivamente relacionado ao trabalho, mas ele também pode ser uma somatória de outras coisas. E que o trabalho, ele entra, claro, com um peso muito grande. Então, a gente está falando de algo que antes deste trabalho que eu estou executando agora, não existia. E isso sim é importante. Quando eu estou falando de exclusivamente burnout, eu estou falando de algo que não existia previamente ao trabalho. O burnout, Rodrigo, ele se caracteriza por sintomas em três grandes dimensões. Primeiro, o próprio esgotamento físico e mental. Ou seja, não é um cansaço, não é uma exaustão, é um esgotamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu duro à noite, eu não me sinto suficientemente descansado. Se eu passo o final de semana todo relaxando, ainda assim, eu não me sinto, geralmente, suficientemente descansado. Porque eu não estou só cansado, eu estou esgotado. Então, o esgotamento, ele vai além de um simples cansaço. Muitas pessoas acabam usando o termo burnout para descrever uma situação corriqueira. Ai, acho que eu estou em burnout, porque está cansado. Mas o burnout vai muito além disso. Quando eu estou esgotado mentalmente, eu não consigo pensar direito, eu não consigo raciocinar direito, eu não consigo tomar boas decisões. Eu tenho dificuldade na tomada de decisão, eu tenho dificuldade de planejamento, eu me sinto exausto fisicamente. Então, eu tenho dificuldade de manter a minha rotina de exercício, eu tenho dificuldade de manter a minha rotina em casa. Então, eu vou me sentindo cada vez mais depletado de energias. Porque eu não fiz pausas restauradoras. Porque eu não consegui desenvolver também meu autocuidado. E porque provavelmente eu estou vivenciando uma sobrecarga externa relacionada ao trabalho com baixo suporte. E já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas essa é só uma das dimensões do burnout, que é o esgotamento. Outra dimensão é o que a gente chama de baixa realização profissional. Eu me sinto produzindo mal ou não produzindo. Eu me sinto sem capacidade de entrega como eu tinha antes. E eu não me sinto mais recompensado ou satisfeito com aquele trabalho que eu realizo. Ele parece perder o propósito, ele parece perder o significado para mim. Ele parece não fazer mais sentido. E aí eu vou me desconectando e me desinteressando deste trabalho. Essa é a segunda dimensão. E uma terceira dimensão relacionada ao burnout, que é o que a gente chama de cinismo ou desumanização. E cinismo aqui sem um tom pejorativo, tá gente? O cinismo aqui, ele está... Estou falando de um termo que significa quase como a necessidade de colocar uma máscara e me desconectar das pessoas. Eu coloco uma máscara de sorriso, eu coloco uma máscara de que está tudo bem. Mas no fundo eu estou só quase que dissociado das outras pessoas. E dissociado às vezes até de mim mesmo. Eu não me sinto mais. Eu não me percebo mais. Eu estou mecanizado. Estou automatizado. E é isso que acontece também no burnout. Esse processo de mecanização e de automatização do ser humano. E que conversa muito, infelizmente, com a sociedade que a gente vive hoje. Que até o Byung chamou isso de sociedade do cansaço. Que é uma sociedade que tem uma necessidade de produzir constantemente, a todo tempo, em alta performance. Mas que acaba nessa necessidade de produzir se exaurindo. E aí tem que continuar produzindo. E aí toma remédios para produzir mais. Aí a gente vê um monte de gente falando que está com TDAH. Sendo que na realidade é uma incapacidade de produzir. Mas produzindo um padrão que é um padrão irreal. Que é um padrão insustentável. Então quando a gente está falando de burnout, a gente está falando sim de um fenômeno social. Relacionado ao modelo de trabalho vigente atualmente. É o modelo de sociedade que só se importa, muitas vezes, com a performance e com a produtividade. Sem se importar com a necessidade de lazer, de descanso, de ócio, de prazer. Então eu começo o nosso papo abrindo com isso. Fez sentido? Muito sentido, doutor Luiz. Inclusive eu gostaria de compartilhar que parece quase que um paradoxo. A sociedade atual buscar e almejar, buscar a todo custo, produtividade, resultado. E ao mesmo tempo, com isso, criar vida mecânica. Criar uma vida mascarada. Onde você deixa de ser humano e passa a ser basicamente um instrumento de produção. Que vai concretamente em desencontro com a nossa natureza. O que querendo ou não é um dos fatores que contribuem para o surgimento dessa síndrome. Pois é, Rodrigo. É desintegrado. É desconectado. Quando você traz essa questão realmente de ser um paradoxo. É exatamente isso. A gente é cobrado por uma produtividade. Ou a gente é cobrado e se cobra também. Por uma produtividade. Por uma capacidade de produção quase que semelhante a um chat GPT. Semelhante a uma inteligência artificial. Eu tenho que produzir tão rapidamente quanto. Eu tenho que acompanhar as atualizações e as informações tão rapidamente quanto. Só que eu esqueço que eu sou humano. Esqueço que eu tenho uma série de outras necessidades para além da produção. Eu tenho que cuidar da minha energia física. Da minha saúde. Eu tenho que cuidar das minhas emoções. Balancear ali emoções positivas e emoções negativas. Eu tenho que lidar com o sofrimento. Que muitas vezes, aliás, faz parte. É inerente à vida o sofrimento. Mas aí quando a gente entra nas redes sociais. A gente só vê alegria. Só vê satisfação. Só vê prazer. E a gente acaba se comparando. E se cobrando por ser tão feliz quanto aquilo que a gente está vendo nas redes sociais. E perseguindo ali uma realização constante. Que não é real. Que não vai acontecer. Então a gente acaba preso na nossa própria armadilha. Algo que eu achei muito legal. Que você começou a falar. Que inclusive eu estava pensando que era o contexto das redes sociais. Muitas vezes a gente, querendo ou não, um avanço muito importante. Foi a amplificação da internet. O acesso à informação. Mas muitas vezes a maneira como a gente consome isso. Cria uma certa ideia. Uma certa crença realista. Eu, pelo menos, dando um exemplo. Quando vejo algum profissional de muito destaque. No Instagram, na internet. Você admira. Você quer ser igual. E muitas vezes isso passa apenas como uma ideia de produtividade. E você deixa de olhar para o resto. E querendo ou não, cria uma cobrança. Uma auto-cobrança. Tanto de você querer também produzir. E ser alguém de destaque. E, por outro lado, não olhar para quem você, de fato, é e precisa ser. No sentido de saúde mental e de cuidar da saúde física. Exato. A gente acaba tendo que lidar, não com um carrasco, mas com dois. Por que eu digo aqui dois carrascos? O primeiro carrasco, muitas vezes, pode ser um chefe, uma liderança, um empregador. Um chefe ou uma liderança que seja tóxica. E que te sobrecarregue. Te coloque prazos que são inexequíveis. Que te não dê suporte. Não dê apoio. Que não te dê autonomia. Então, super controlador. Micro gerenciador. Esse é um perfil de liderança. Que é um perfil de liderança que contribui para o adoecimento. Mas tem um outro carrasco. Que somos, às vezes, nós mesmos. Que acabamos, então, muitas vezes, por esse excesso de cobrança, esse excesso de sobrecarga, esse excesso de demandas. Acreditando que o que a gente tem que produzir, o que a gente tem que entregar, é muito maior do que a nossa capacidade. Tanto que a gente vê muito associado a isso aquela máxima da síndrome do impostor, né? Ah, eu não sou digno dessa recompensa. Eu não sou digno desse reconhecimento. Porque, nossa, eu sou muito menos do que isso. Respira e ativa um botãozinho aí da autocompaixão, né? Do olhar para si cuidadoso. Do olhar para si empático. De entender as suas limitações. De entender as suas potencialidades. De olhar para isso. Reconhecer isso. Celebrar isso. Isso é ser humano. Fez sentido? Muito sentido, doutor Luiz. É perceptível como a cobrança que, muitas vezes, nós mesmos colocamos, né? Como papel de alto carrasco, contribui para a piora da nossa própria saúde mental, né? E eu gostaria de continuar o nosso papo trazendo uma questão específica entre os profissionais da saúde, né? Até por conta da recente pandemia do Covid, eu gostaria de entender um pouco como que os profissionais da saúde lidam e como que é o cenário do burnout dentro da saúde. Os principais profissionais que têm maior vulnerabilidade, maior chance de desenvolver o burnout são profissionais que têm que lidar com o público. Então, o burnout é mais comum, de fato, em profissionais de saúde. Educadores, né? Muito professores, policiais, bombeiros. São esses profissionais telemarketing, teleatendimento. São pessoas que têm que constantemente lidar com outras pessoas, com as frustrações das outras pessoas, com os medos das outras pessoas. E isso, muitas vezes, nos sobrecarrega. E muitas vezes, porque a gente tem dificuldade mesmo, e a gente nunca foi ensinado a executar o processo de regulação emocional e de autoconsciência. Que é o seguinte, é saber diferenciar aquilo que é do outro daquilo que é seu. É saber entender o que está sob sua responsabilidade e o que não está. É ter accountability, que é esse senso de autorresponsabilidade. E claro que a gente precisa ser ensinado a isso. Nós, profissionais de saúde, ou profissionais que lidam com o público de maneira geral. Porque senão, cada vez mais, nós estaremos suscetíveis a ter um episódio de burnout. Uma das principais agências de estudo do gerenciamento do estresse, que é a ISMA, aqui no Brasil, em uma das últimas pesquisas, evidenciou que o Brasil tem aproximadamente 30% da sua força de trabalho com sinais e sintomas de esgotamento. E esse número é um número que coloca o Brasil na segunda posição mundial, perdendo somente para o Japão, em relação ao burnout, em relação à epidemiologia, à incidência para o burnout. Isso porque, no Brasil, a gente tem essa cultura de alta produtividade e ainda estamos começando os processos de treinamento das lideranças para lideranças que sejam promotoras de saúde mental e não detratoras da saúde mental. Lideranças que tenham comportamentos de gestão proativa para cuidar das pessoas e não olhar somente para a performance. E aqui ninguém está dizendo sobre deixar de olhar para a performance e para os resultados. Mas é olhar além da performance e desse resultado. Olhar para as pessoas, para a saúde das pessoas. Sem saúde, as pessoas não produzem. Sem saúde, o que a gente tem é presenteísmo. O que é presenteísmo? Presenteísmo é a gente estar presente no trabalho, mas sem conseguir produzir. É um pouco diferente do conceito de absenteísmo, que é faltar no trabalho. Que também acontece muito quando a gente está caminhando para o burnout. As pessoas que mais têm burnout são aquelas muitas vezes que têm um alto comprometimento com o trabalho, mas ao mesmo tempo que elas têm um alto comprometimento com o trabalho, elas vão deixando de lado o comprometimento consigo mesmas e vão deixando de se cuidar. Vão deixando de se colocar na agenda. Vão deixando de olhar para o seu exercício físico, para a sua alimentação saudável, para a sua espiritualidade, para os seus relacionamentos, para o seu cuidado. E no ambiente de saúde, isso acontece alta frequência. A gente é tão treinado no ambiente de saúde a cuidar do outro, que a gente esquece de cuidar de si. Tanto que nos protocolos, se a gente for olhar, o protocolo de atendimento está catástrofe. A primeira orientação é, mantenha-se seguro. Você só vai agir se você estiver seguro. Por que quando tem um acidente, a gente não sai correndo para resolver no meio do acidente? Porque primeiro eu preciso sinalizar o entorno. Porque eu preciso estar protegido para poder atuar. O Bernal tinha a mesma coisa. Eu preciso, a gente precisa, como sociedade, aprender a se cuidar mentalmente. A não imputar a sobrecarga do outro. A não tolir a autonomia do outro no ambiente de trabalho. Cultivar bons relacionamentos. Olhar para o nosso senso de propósito dentro do trabalho. Por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? A quem isso impacta? Quais as relações de interdependência dentro do trabalho? Como é que o meu trabalho impacta no do outro? Que impacta no do outro? Que impacta no paciente? Cuidar da nossa saúde significa prover melhor saúde para os pacientes. É isso que a gente precisa entender. Porque essa é a chave, é o antídoto para o burnout. A gente aprender a se cuidar. As organizações aprenderem a cuidar dos seus colaboradores. É isso que vai prevenir o burnout. Já existem medidas para as empresas começarem a olhar para isso. Como, por exemplo, a ISO 45003. Que é uma ISO justamente para reduzir fatores de risco psicossociais. Que são fatores de risco que podem promover o adoecimento. Deu para entender? Muito, doutor Luiz. Inclusive, algo que você trouxe que eu achei muito inteligente é justamente a questão de a importância de você se cuidar dentro do cenário da saúde para poder oferecer o melhor cuidado para o paciente. E dentro do contexto da saúde, isso é evidente, mas como você muito bem trouxe, em outros cenários de outras profissões, isso é muito presente. Essa cobrança de você performar e muitas vezes não olhar para a sua própria saúde. E eu gostaria de entender justamente uma forma que a gente pode criar uma rotina produtiva, mas ao mesmo tempo sustentável. Eu vou te dizer, Rodrigo, que não tem uma forma. Tem algumas formas. E cada pessoa, cada indivíduo vai ter que achar a melhor forma para si. No entanto, para começar a buscar essa melhor forma, o primeiro ponto é, eu preciso me conhecer e conhecer os meus limites. Qualquer processo de autocuidado vai começar pelo autoconhecimento. Eu preciso dedicar um tempo rotineiro e atualístico para refletir sobre mim. Sobre como é que eu estou conduzindo as coisas, sobre como é que eu estou vivendo, sobre para onde a minha vida está indo, sobre qual o significado das coisas que eu estou fazendo. Esse é o primeiro ponto. Às vezes, a gente precisa até de ajuda para fazer isso. E aí, ajuda pode vir de uma terapia, ajuda pode vir de um coaching, ajuda pode vir de uma mentoria no ambiente de trabalho, um mentoring. Pode vir de um tutor, pode vir de conversas frequentes com o meu chefe, desde que eu confie nele. Então, isso precisa ser uma rotina. Não tem uma coisa que você faça que vai garantir que você fique bem para o resto da vida. Quando a gente fala de autocuidado, quando a gente fala de se incluir na agenda, eu estou falando de algo que é diário. Eu estou falando de uma prática diária de autocuidado e de bem-estar. Pode parecer paradoxal, mas bem-estar, Rodrigo, nem sempre é gostoso. Bem-estar exige esforço, bem-estar exige rostina, disciplina muitas vezes. Então, exige que eu cuide de uma noite de sete horas de sono, pelo menos. Aliás, de todas as noites de sete horas, pelo menos. Poxa, mas meu filho chorou, eu acordei. Tudo bem, a gente vai ter momentos em que esse pratinho vai cair. Mas a gente tem que cuidar de colar ele de volta. Exercício físico, eu tenho que cuidar de uma rotina semanal de pelo menos três horas semanais de exercício físico. Vigoroso, uma hora de assim de anão, meia hora por dia. Ah, vai acontecer de eu pular um de outro? Vai. Mas busque isso, almeje isso. Cuidar de uma alimentação saudável. E uma alimentação saudável não significa lá... Não é nada tão complexo. É só você privilegiar alimentos naturais em detrimento de alimentos processados e ultraprocessados. Isso já vai te ajudar em muito. Só que, de novo, isso é rotina, isso é todo dia. Então, muitas vezes, cuidar do nosso bem-estar exige esforço. Exige um espaço para que você tenha as suas pausas restauradoras. Significa que, depois de uma jornada de oito, dez horas, doze horas, às vezes, de trabalho, que é o que o profissional de saúde faz, eu preciso de uma atividade que me reenergize. Que me traga essa sensação de plenitude, de satisfação. Muitas vezes é só sentar e saborear um chá para quem gosta de chá. Mas tomarem o seu tempo, seus dez, quinze, vinte minutos fazendo isso. Pensando sobre a sua vida. Talvez seja a corrida em volta do quarteirão. Talvez seja sentar e conversar com alguém. Mas isso tudo é cuidado. E isso tudo é uma rotina. É um processo. Então, se você pegar e abrir sua agenda agora e olhar que ela está abarrotada de coisas. E que a maioria dessas coisas, a grande maioria dessas coisas, é para outras pessoas e não para você. É porque você está se esquecendo de se colocar na agenda. E porque você está se esquecendo de se cuidar. E aí existe uma grande chance de você adoecer. A sua fala, doutor Luiz, é ao mesmo tempo inspiradora como necessária. Um apelo para as pessoas irem atrás da sua própria saúde e prevenirem um possível burnout. Você destaca muito a importância da rotina, a importância de você criar um dia a dia que te faça bem. Mas que ao mesmo tempo seja produtivo. E não só apenas produtivo. E nesse contexto, eu gostaria de perguntar se você deseja deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Rodrigo, eu só diria para os nossos ouvintes que eles começassem a olhar mais para si. Olhar mais para o seu autocuidado. Olhar mais para as suas pausas, para os seus descansos. Descansar não necessariamente vai reduzir a sua produtividade. Descansar vai te deixar apto a produzir bem no dia seguinte. A produzir numa velocidade adequada. Numa intensidade adequada. Sem te causar dano. É claro que eu também não sou ingênuo de trazer tudo isso de informação num país como o Brasil em que a gente ainda vive altas taxas de desemprego. E que a gente também vive uma grande desigualdade social e salários pouco recompensadores. Mas que mesmo pouco recompensadores, muitas vezes a gente não pode abrir mão. Porque a gente tem muletos, a gente tem família, a gente tem compromissos, a gente tem uma série de necessidades. Mas apesar disso, apesar dessas limitações que a gente tem no nosso país, quanto mais a gente tiver alerta, ou tem um termo em inglês que eu gosto bastante, difícil de traduzir, mas é em awareness, em percepção disso tudo, mais fácil vai ser da gente provocar uma mudança. Uma mudança que busque mais equidade, que busque mais valorização da nossa força de trabalho aqui no Brasil. E é isso que no longo prazo vai fazer com que a gente consiga reduzir o burnout. Doutor Luiz, muito obrigado por brilhantemente esclarecer esse tema conosco. A sua explicação e a maneira como você traz e desmistifica o burnout é extremamente necessária e importante para a garantia da saúde da população brasileira inteira. E com isso eu encerro mais um podcast da Academia Digital Einstein. Para acessar mais conteúdos gratuitos como esse, é só entrar no nosso site, Obrigado a todos os ouvintes e até o próximo episódio.